Música Senhoras e senhores, boa noite. Estamos promovendo hoje a audiência pública para debatermos a concessão do transporte coletivo urbano do município de Três Corações. Considerando a importância do referido serviço público à população e por tratar-se de um assunto de interesse público relevante, conforme o artigo da 5ª Lei Municipal nº 3.014-2001, reunimos os munícipes com o objetivo de ouvir as principais demandas, questionamentos e situações que podem ser melhoradas. A gestão do transporte coletivo é de responsabilidade municipal, sendo assim, após um período de 15 anos, o contrato com a atual empresa, Trecturviação, está próximo do fim. E por isso, damos início ao novo processo licitatório para a execução do serviço. Para iniciarmos os trabalhos, gostaríamos de convidar para compor a mesa diretora. Para exercer a presidência da mesa, o secretário municipal de governo, Sr. Ulisses Ferreira Pinto, representando o prefeito Cláudio Pereira. O vice-presidente da Câmara Municipal de Três Corações, Sr. Williandro Wagner Gonçalves de Castro. O secretário municipal de planejamento e desenvolvimento urbano e presidente do Condur, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sr. Rafael Fagundes Costa. Diretor de departamento de transportes e trânsito, Sr. Eliezer Estefane Pereira. A doutora Ana Lúcia da Marcena, da empresa consultora para a elaboração do novo processo licitatório, SNA Advogados. A doutora Ana Lúcia da Marcena, da empresa consultora para a elaboração do novo processo licitatório, SNA Advogados. Agradecemos a presença de todas as autoridades presentes e todos que prestigiam o evento. Convidamos a todos para que de pé entonhamos o Hino Nacional do Brasil e o Hino de Três Corações. Agradecemos a todos para que de pé entonhamos o Hino Nacional do Brasil e o Hino Nacional do Brasil e o Hino Nacional do Brasil. Agradecemos a todos para que de pé entonhamos o Hino Nacional do Brasil e o Hino Nacional do Brasil e o Hino Nacional do Brasil. Ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, amado, toda terra, salve, salve. Brasil, o som intenso, o maio débito, de amor e de esperança a terra desce. Sim, que o formoso céu resumido, a imagem do cruzeiro resplandece. Música Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, parte do poço. E o teu futuro, espreza, grandeza, terra adorada. E o teu Brasil, és tu, Brasil, uma pátria amada. Teus filhos, és de sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Música E o teu Brasil, és tu, Brasil, uma pátria amada. E o teu fruto, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada, só no novo mundo. Do que a terra, mais a vida, teus visões, rindos, trancos, tem mais flores. Nossos vozes, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó, pátria amada, teus filhos, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo. O lábano, que os vingas, estrelado. E de corrente, luto, dessa flúrgula, falas do futuro e glória no passado. Música Mas, séries da justiça, clava forte, veja, se o filho tem uma foja dura. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, uma pátria amada. Teus filhos, és de sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Música 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 De colhar 06, colhadeiros, que nos rios as desvoltas no chão. Música 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 Para dar andamento aos trabalhos, convidamos o secretário municipal de governo, senhor Ulisses Ferreira Pinto, presidente da mesa, para dar a palavra inicial. Música Uma boa noite a todos. Eu cumprimento a todos que estão presentes aqui essa noite. Cumprimento o meu amigo Rashid, secretário de saúde, através do qual cumprimento todas as outras autoridades aqui presentes. Cumprimento o Rômulo, servidor municipal efetivo, através do qual cumprimento todos os servidores aqui presentes. Cumprimento o Alessandro, funcionário da Tectura, através do qual cumprimento todas as pessoas, todos os munícipes aqui presentes. Bom, como o cerimonial adiantou, o objetivo dessa audiência pública é que o município quer, sabendo cidadão, o que foi bom nessa concessão de serviço público que está acabando agora. Ela fina agora, no dia 31 de abril, e se inicia uma nova concessão de serviço público. Então, a nossa intenção é que a população nos diga o que caminhou bem, o que foi bom e o que precisa ser mudado. O que precisa ser melhorado nessa próxima concessão, para que a gente possa colocar isso dentro do processo estatório e tentar exigir da empresa que viesse sagrar, caminhando o processo estatório, para que ela passe a cumprir o que foi discutido aqui ou o que foi exigido dela. Então, essa é a função principal dessa audiência pública. Essa audiência pública não é de cunho obrigatório, ela não faz parte do processo estatório. Então, a Prefeitura Municipal está fazendo essa audiência pública, especificamente para angariar esses subsítios, para poder usar ele dentro do processo estatório, para dar mais transparência ainda ao processo estatório. Então, ela não é uma audiência de cunho obrigatório, que faça parte do procedimento do estatório. Então, dando sequência aqui, chegou para a gente, ontem, na Prefeitura, ontem, o anteontem, um ofício da Câmara, direcionado à Prefeitura, e quem tem que avaliar o ofício é o presidente dessa audiência pública, que, no caso, quem está pedindo hoje sou eu. A Câmara solicitando que a gente desse voz ou desse palavra a todos os vereadores. Eu, da minha parte, entendo que não existe previsão legal, que a lei, que fala de audiência pública aqui em Três Corações, não dá previsão, não abriria exceção para os vereadores. Mas, contudo, como essa audiência pública é uma audiência pública que não é de cunho obrigatório, que não faz parte do procedimento, eu não vejo qualquer mácula que venha a obstar que os vereadores venham a participar e opinem de acordo com os munícipes. Se fosse uma audiência pública que fosse obrigatória no procedimento, eu poderia entender que alguém poderia vir a questionar e falar, não, os vereadores, como está na lei, abrir essa exceção para os vereadores, poderia vir a mangular o procedimento e a gente ter audiência pública, até podendo ser cancelada, qualquer coisa nesse sentido. Como não é o caso, é uma audiência pública que está sendo utilizada para engarear subsídios, eu não vejo qualquer empecilho em que os vereadores venham a ter o mesmo tempo, mas o mesmo tempo em que qualquer outro munícipe que se inscreveu venha a ter. Então, os vereadores que quiserem falar, depois que os munícipes inscritos forem falar, o vereador vai ter o mesmo tempo dos munícipes. Ok? E eu vou propor uma outra coisa. Como a gente está abrindo essa exceção para os vereadores, o tempo previsto em lei são 20 minutos para cada pessoa que possa fazer essa exposição. Eu acho que é um tempo longo para hoje. Então, a gente vai baixar esse tempo para 10 minutos por pessoa. Se a gente achar que tem necessidade, a pessoa se aloca um pouco mais, mas a gente está diminuindo esse tempo para 10 minutos. Ok? Bom, de início eu acho que era isso. O tribunão pode vir na sequência. Dando andamento à cerimônia, convidamos a doutora Ana Lúcia da Macena, da S&M Advogados, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades representas na pessoa do doutor Luíses, que está presente em essa audiência. Antes de qualquer coisa, acho importante a gente dizer da necessidade de conservância. Daqui a que ele termina o texto constitucional sobre os serviços que são essenciais à população. Eu represento o escritório CFAI Nascimento, Advogados Associados. É um escritório de juiz de fora, que já atuou em diversos procedimentos licitatórios e veio a concorrer à possibilidade de assessorar o município. E logo de cara, uma coisa que nos felicitou muito foi a intenção do prefeito de ouvir cada um que se inscrevesse hoje sobre a questão dos serviços. Como bem o doutor Luíses disse, o serviço público relacionado ao transporte é um serviço que obrigatoriamente deve ser licitado. Isso é uma prisão constitucional do artigo 175 da Constituição. Existem legislações que regulamentam os serviços públicos, leis federais, assim como nós temos leis municipais aqui, que tratam a lei complementar 101 de 2000, que trata aqui no âmbito do município de como deve ser realizado esse procedimento para a escolha da empresa que, enfim, atenderá essa demanda da população. Mesmo não sendo obrigatória essa audiência, ela com certeza traz muitos subsídios. O primeiro momento nosso de atuação foi avaliar toda a legislação existente sobre a questão dos serviços de transporte, e uma indicação que nós tivemos ainda nas reuniões preliminares é que algumas questões já levantadas de demandas apresentadas ao setor de planejamento, ao setor que acompanha a questão da prestação do serviço, estavam muito relacionadas à questão não só da previsão legal, porque a lei vai indicar como procedimento, como fazer licitação, como selecionar a empresa que vai atuar. Mas a necessidade da regulamentação do serviço, porque a regulamentação do serviço pelo município possibilita a possibilidade de melhor fiscalização dos serviços, indicação dos parâmetros de melhoria ao longo do contrato. Então, todas essas questões já estão sendo levantadas por nós. E, certamente, as questões que vocês colocaram hoje para análise aqui, podem contribuir muito com a questão da regulamentação do serviço. Não só em virtude do serviço prestado até hoje pela empresa Tractur, que é a que estava até esse momento à frente dessa prestação do serviço, mas com empresas futuras. A licitação abre a possibilidade de que outras empresas possam se apresentar ao município com interesse de participação, de exploração desse serviço. Os parâmetros vão ser colocados pelo município e a ideia é de garantir a possibilidade de isonomia e a participação de todas as empresas que tenham interesse em atuar. Então, uma preocupação no entital é trabalhar com questões técnicas, garantindo que haja critérios de seleção que sejam técnicos sérios e objetivos, como diz a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, e a Lei 897, para que qualquer empresa interessada, atendendo os requisitos técnicos, possa apresentar suas propostas e que, num novo contrato, a empresa vencedora, seja ela uma empresa nova ou seja a empresa Tractur, que também poderá participar do procedimento concorrendo com qualquer outra, execute a serviço a partir de um regulamento de serviço que estabeleça condições mínimas, possibilidade de aplicação de penalidades, cumprimentos, melhorias dos serviços, garantir melhor o aparato de fiscalização, coisas que fazem parte da garantia de adequação do serviço público. Hoje, meu papel aqui é não só de ouvinte, mas de relator também, para depois levar essas considerações na hora de elaborar o edital, na hora de elaborar o termo técnico de prestação desse serviço, o termo de referência, que vai servir para essa proposta. Ok? Se tiver alguma questão jurídica, não precisa ser esclarecida, eu coloco à disposição, doutor Luiz, para poder responder, tá? E, enfim, que seja uma reunião produtiva, né? A participação de cada um dos usuários aqui representados, os servidores, dos funcionários, hoje que atuam na empresa, que presta serviço, certamente vão colaborar para melhorar, aprimorar esse procedimento. Muito obrigada. Convidamos o senhor Rodrigo Mafia Laureano, diretor-geral da Traktur, concessionário do transporte público coletivo no município, para a palavra. Cumprimento a todos da mesa, em nome do Luiz, tá? Cumprimento a todos presentes. Boa noite. Gostaria dessa oportunidade para dizer que a empresa sente satisfeita de estar participando do processo desse, é uma audiência pública referente ao nosso serviço, né? Hoje a gente, somos os prestadores de serviços de transporte. A gente acha salutar, porque através das sugestões, das críticas e o reconhecimento desses nossos erros, dos nossos acertos, é que faz com que a gente melhore, né? Que a gente cresça, que a gente preste o melhor serviço para a população. É isso o nosso intuito, e a gente está aqui para escutá-los, até mesmo para poder participar, e caso nós nos tornemos vencedores do processo, a gente possa melhorar o serviço para vocês. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso dever, certo? Eu trouxe aqui para vocês um breve histórico, para que vocês possam entender e se situar como que é o funcionamento da nossa empresa. É um relato aqui para vocês, que eu vou ler. Boa noite a todos. Tenho orgulho de ocupar esta tribuna para falar um pouco de uma história que completará meio século. Uma história de gente simples, honesta, que nunca teve medo de trabalhar. Duro para atingir seus objetivos. Uma verdadeira história de amor com Três Corações. Falar da aviação Três Corações, falar da TREC TOUR, é muito simples. Pois eu cresci junto com esta empresa e testemunhei cada ideia, cada ação, cada passo que demos para construir uma empresa que pudesse atender bem os usuários do transporte coletivo em nossa cidade. Como disse, a TREC TOUR é uma empresa de transporte que atua no mercado há quase 50 anos, na cidade de Três Corações, em linhas urbanas, com fretamento, turismo, em ônibus executivo para todo o país. Fundada em julho de 1970, desde então a empresa vem acompanhando o crescimento da cidade, no intuito de atender as necessidades de locomoção de seus clientes. A TREC TOUR possui 100% da sua frota urbana, adaptada para os portadores de necessidades especiais, mostrando dessa forma a busca constante por acessibilidade, segurança, qualidade e satisfação dos seus clientes. Consciência de que o transporte coletivo deve ser defendido sem exploração e sem deixar ser explorado. visando a maximização dos resultados com serviços que atendam a expectativa dos clientes, com agregação de valores éticos, culturais, morais, virtuosos, de todos os membros da organização, seja qual função tenha importância e influência na conduta empresarial, pois todos são responsáveis pela continuidade da organização e, consequentemente, pelo desenvolvimento da sociedade. Atuando com responsabilidade socioambiental, está inserida no projeto Despoluir, que tem como objetivo principal controlar o nível de gases emitidos por seus veículos que circulam rigorosamente dentro dos padrões legais de segurança e meio ambiente. A empresa recebe todos os anos o prêmio Despoluir nas categorias Ouro e Ouro Destaque. A Tracturge recebeu diversos prêmios e reconhecimentos não somente pelos investimentos realizados na frota e estrutura de atendimentos aos usuários, bem como pelo constante trabalho de formação e qualificação de seus colaboradores e aperfeiçoamento da gestão, nunca deixando as ações interativas com a comunidade, seja através de apoios culturais, ações em prol do meio ambiente, parceria com associações de moradores, entidades religiosas, movimentos sociais e clubes esportivos e de serviço como transporte gratuito para a paia. Patrocínios para associações de bar, organizarem projetos e eventos, além das campanhas de acasalho, que existem desde 2006 e ao longo desses anos já destinou cerca de 13 toneladas de agasalho para as instituições e famílias carentes, bem como a campanha de alimento, que arrecada cerca de 400 quilos de mantimento por ano destinado às pessoas que necessitam. Atender aos requisitos aplicáveis à organização e satisfazer o alto nível de anseio dos nossos clientes, buscar parceria e comprometimento contínuo com os nossos colaboradores, cotistas, fornecedores, clientes e governo. Visando a melhoria contínua do sistema através da prestação de um serviço de transporte confiável, seguro, acessível. Essa é a nossa política de qualidade. A Track Tour já foi eleita a quarta melhor empresa em gestão de qualidade no Brasil. A primeira de Minas Gerais. E foi a primeira... Desculpa. A primeira de Minas Gerais. Com 100%... Isso. Foi a primeira empresa de Minas Gerais com 100% da frota adaptada para receber os votadores de necessidades especiais. Todos os 35 ônibus da Track Tour passaram a ser monitorados por câmeras de segurança, imagem e áudio. Enquanto estiverem circulando, toda a movimentação no interior do coletivo é filmada por um moderno circuito que conta com quatro câmeras internas e um externo. Equipamento de última geração que vai trazer ainda mais segurança para os clientes da Track Tour. Todo esse investimento feito pela Track Tour, além de trazer muito mais segurança e tranquilidade para seus clientes, poderá auxiliar no comportamento de motoristas e auxiliares de viagem quanto ao atendimento dado aos seus clientes. Bem como no controle de horário, fluxo de pessoas entre e fora do ônibus. E ao final da última viagem, as imagens captadas durante todo o dia serão coletadas e levadas à central de vídeo monitoramento da empresa. Existente uma central em um local estratégico que controla toda a leitura dessas imagens coletadas. O controle das imagens que foram captadas nos ônibus serão feitas por uma equipe de colaboradores treinados e incapacitados. Caso algum delito seja flagrado, o respectivo material ainda pode ser enviado às autoridades competentes para que auxiliem os trabalhos de investigação policial. Com tanta tecnologia, a empresa conta com um sistema também de telemetria. A telemetria veicular é uma tecnologia utilizada no campo, isto é, no ambiente de circulação dos seus veículos, ruas, avenidas, estradas, etc. que fornece diversas informações sobre determinado veículo remotamente. Essas informações normalmente dizem respeito ao comportamento dinâmico do ônibus, como velocidade, quantidade de frenagem brusca, acelerações exageradas, consumo de combustíveis e demais informes extraídos de sistemas eletrônicos de um veículo. Em linhas gerais, esses motivos são compostos por um misturo de dados, uma central que recebe os dados captados em campo e um software, que interpreta as informações e as formalezas. Por meio da telemetria, somos capazes de tomar decisões seguras, isto é, baseadas em dados reais, sólidos, verdadeiros, relacionados à operação de transporte, sendo isso fundamental para o processo de qualquer empresa que atua no mercado de transporte. Sem a telemetria, muitas decisões poderiam ser tomadas incorretamente, sem falar dos custos de operação, que podem crescer descontroladamente, uma vez que o gestor não conhecerá a realidade dos acontecimentos envolvendo os veículos de sua frota. Sendo assim, é fundamental utilizar essa tecnologia em qualquer operação de transporte para a tomada de decisão segura, precisa e eficiente. Em 2011, iniciamos o processo de letagem eletrônica. Além de todas as vantagens já conhecidas sobre essa tecnologia empregada no sistema de transporte coletivo público, a habilidade eletrônica traz muitos benefícios aos clientes. As vantagens estendidas aos clientes, as vantagens estendidas aos clientes, por sua vez, podem ser facilmente percebidas no uso cotidiano do transporte. Em primeiro lugar, é evidente a redução das filas, assegurada pelo embarque rápido, devido à resistência de troco na passagem. Outro fator importante é a redução de assalto, pelo fato de não haver mais circulação de dinheiro vivo no interior dos ônibus. Nesse ano, implantamos a biometria facial. A TRECTURA está usando uma tecnologia de biometria facial para garantir ainda mais avanço no transporte público da cidade. Já está em funcionamento o novo sistema, capaz de identificar as pessoas com benefícios da tarifa, dos estudantes, professores, idosos, portadores de necessidades especiais com acompanhantes e o cartão saúde. O objetivo é verificar se o portador do cartão é realmente dono do bilhete, evitando que terceiros utilizem o benefício que é pessoal e intransferível. Somos certificados pela ISO 9000 em 1.2008, uma normativa internacional representada no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. A ISO 9001 permite às organizações a verificação da instabilidade, mensuração e monitoramento dos seus processos, visando aumentar a sua competitividade e assegurar a satisfação dos seus clientes. A TRECTURA recebeu a certificação logo na primeira auditoria, sem nenhuma não conformidade. Realizada pela PIROU, Veritas, grupo internacional terceirizados pela BNT, que é dedicada à realização de serviços de avaliação de conformidade na área de qualidade, segurança e saúde ocupacional, meio ambiente e responsabilidade social. Um dos grandes desafios que os colaboradores da TRECTURA tiveram dizia a respeito da abordagem do processo, uma vez que não se tratava de um produto, mas sim de uma prestadora de serviço diferenciada, com décadas existências e paradigmas a serem quebrados. O processo de certificação proporcionou mudanças e melhorias na empresa, com consequente reflexo no cliente, que certamente passarão a ver a entidade com outros olhos, ou seja, padronizada, fortalecida e com maior confiabilidade. Não basta apenas obter o certificado. As normas ISO 9001 estão apoiadas em princípios como organização, metodologia, foco no cliente e melhoria contínua, entre outros que devem fazer parte da rotina de trabalho de cada um de nós. A adoção de métodos e padronização dos procedimentos, bem como a busca máxima de satisfação dos clientes, é uma tendência, uma necessidade e que não pode ser ignorada pela TRECTURA e pelas empresas operadoras de transporte regular de passageiros. Agora, inovamos mais uma vez ao lançarmos com exclusividade na região o aplicativo Meu Ônibus TRECTURA, que orienta o passageiro sobre os horários de chegada dos ônibus no ponto de parada. As afirmações mostradas no Meu Ônibus TRECTURA são coletadas por aparelho GPS instalado nos veículos e usado para otimizar a frota e a mobilidade urbana da cidade. Meu Ônibus TRECTURA, com ele você pode saber em tempo real a previsão de chegada do seu ônibus no ponto de parada. Assim, você terá mais comodidade e previsibilidade para planejar as suas viagens. É claro que as organizações empresariais devem estar atentas às constantes transformações da sociedade e aos níveis de exigências e satisfação dos consumidores. Por isso, constantemente realizamos pesquisas com usuários e já se tornou hábito a realização de reuniões com grupos representativos da sociedade. Reunião semestral com o presidente de bairro. A única empresa do sul de Minas que adota essa prática para que estejamos alinhados aos pensamentos da comunidade e possamos sempre melhorar e aperfeiçoar nosso serviço. Atualmente, a TRECTURA emprega diretamente 260 colaboradores e 70 colaboradores indiretamente, totalizando 330 famílias que fazem parte dessa história. E tenha certeza que a realização dessa audiência pública será de grande varia e trará muitas contribuições para que continuem nos levando a todos vocês os melhores caminhos. Muito obrigado pela oportunidade e tenhamos todos uma proveitosa audiência pública. Obrigado. Neste momento, desface a mesa permanecendo apenas o seu presidente, Sr. Ulisses Ferreira Pinto, Secretário Municipal de Governo. abriremos agora o plenário para os inscritos que farão uso da palavra. Convidamos a senhora Ângela Azevedo. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei de primeira, mas eu não sou uma clássica usuária do sonho de diretor. As minhas considerações vão ser mais em termos do momento que a gente está fazendo essa nova licitação. Inicialmente, como desconheço o contrato anterior, eu lamento que não tenha sido posto para divulgar, para a gente ler o contrato que tratava anteriormente, para a gente comparar o serviço. Como que a gente vai saber o que estava tratado, se foi alcançado efetivamente. O contrato é público? Sim, mas ele não foi posto na convocação. Ah, sim. Tá, mas ele é público? É disso que eu estou falando. Eu não tive acesso vendo a convocação. É isso que eu estou falando. Mas ele é público. Se você quiser, a gente pode esforçar. Sim, mas ele devia ter sido posto como foi da Copasa, por exemplo, que colocou o contrato em minuto, enfim, uma referência. Então, sem essa referência que eu estou falando. Outra questão é que nós estamos vivendo um momento que o plano diretor que devia estar já aprovado em outubro de 2016, ele se encontra na Câmara, chegou em fevereiro só e ele está sendo analisado agora pelos vereadores ou seja, ele não está nem aprovado ainda. Ele tem diretrizes já estabelecidas para transporte coletivo, para transporte, para o plano de mobilidade que vai ser feito. O plano de mobilidade, ele é uma lei federal de 2012, ele já foi sucessivamente adiado, um prazo para os municípios fazerem e com esse atraso, Três Corações ainda não tem nenhum início do plano de mobilidade. Está terminando agora em abril de 2019, o prazo mais recente que tinha para concluir o plano de mobilidade nesses municípios. Então, esse momento para fazer a nova licitação, a gente não tem as diretrizes que seriam as ideais a partir de todo o debate que teve até agora sobre a cidade. Então, uma coisa que seria garantir análise de dados que constariam desse plano de mobilidade, a gente não tem acesso para poder pensar. Então, o que a gente tem é uma forma de pedir para que a nova licitação ou ela seja adiada para mais para frente para atender as necessidades da cidade colocadas no plano ou então que esse termo de referência contém uma previsão de obrigatoriedade que a empresa que venha a ganhar aceite as determinações do plano de mobilidade. bem como as diretrizes que já estão colocadas no plano de retor para o transporte coletivo. Bem, eu tenho conhecimento também de que existem questões tarifárias que são previstas tanto na lei federal como agora nessas diretrizes do plano de retor que visa sempre o benefício para a população de baixa renda. Lamentavelmente a gente também não tem as ações já definidas que seriam prioritárias para a implantação dos projetos que o plano certamente vai tratar. Mas uma coisa que eu penso é na questão da integração físico-tarifária das linhas. Por exemplo, alguém que mora em um lugar e que tem que pegar dois ônibus para ir para outro lugar que ele não seja penalizado pelo tempo de uma coisa para outra que não seja computado como duas tarifas. Isso é uma coisa que pode ser pensada. Outra coisa que o plano fala nessas diretrizes é a questão da introdução de micro-ônibus no centro histórico. Isso também seria tratado no plano de mobilidade de uma forma mais adequada, mas como as ruas são estreitas no centro da cidade, o ideal é que tivesse o mínimo possível de grandes ônibus passando no centro. já temos que atravessam a cidade para ir de passagem para outras cidades, então a gente poderia ter a frota local com micro-ônibus para facilitar. E elas poderiam ser alimentadoras dessas outras que vêm de outros lugares, sem um aspecto de um circular que passasse. Isso teria que ser detalhado também oportunamente. Outra questão é uma ideia também que existe em cidades principalmente europeias é a questão da mensal, você ter um bilhete mensal que facilite a bilhetagem eletrônica com cartões que pudessem ser usados durante todo o mês, independente do uso que você vai ter. que possa ter também metade do mês para facilitar a compra também das pessoas, que aí você teria um incremento de metade mais de 10% para incentivar que as pessoas utilizem o mensal e sete dias mais de 20%, enfim, pensar em uma alternativa dessa ordem. Outra coisa que eu pensei e que eu vejo que não tem transpirações é a questão do horário noturno. eu fiquei pensando, quando a gente tem um local com o Nova Três Corações que não tem a partir de uma determinada hora, tem pouco, já tem pouco ônibus e ainda não tem à noite, você está condenando os jovens a não sair, a não ter um lazer, eles ficam isolados e não tem como voltar, enfim, coisas dessa ordem que deveria se pensar, principalmente no fim de semana em ter alternativa para esses jovens. Outra coisa seria lógico garantir 100% a frota dos horários de pico para evitar atrasos e uma coisa que também seria interessante é se pensar logo no Conselho Municipal de Transporte porque isso poderia inclusive já acompanhar todo o processo do plano de mobilidade futuro que será feito e as condições de elaboração dele garantir que ele fosse elaborar tão logo quanto possível e acompanhar também todo esse processo agora da licitação é um conselho que pode ser feito para trazer para itália enfim como os conselhos costumam ser para que a gente tivesse mais condições de a população também ser representada enfim e uma coisa que lamentava também na questão de não ter ainda acesso aos dados é justamente que nas diretrizes do plano fala em realizar um estudo por instituição independente para calcular tarifas e os custos do sistema de ônibus com o intuito de garantir a modalidade a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos então a gente não tem esse estudo a abertura desses valores então volta uma coisa que eu sempre falo quando a cidade se expande quando ela está com tantos lotes vagos quando ela está com tanto espaço pouco ocupado e a gente obrigada a ter linhas de ônibus para atender esses lugares você está aumentando o custo da tarifa então isso tudo é uma coisa que a população tem que ter clareza para poder na hora de reivindicar também a frota adequada do itinerário nada disso a gente tem de dados hoje então eu lamento que esses dados a gente não tenha mais dados para pensar isso melhor e é o que eu posso imaginar que fosse dado como informação para que a gente pudesse contribuir melhor para essa urgência pública então para mim eu acho que haveria necessidade de se aguardar mais informações para até pensar numa num nível de exigência maior para os contatos agradeço sem ter maiores comentários a Angela pontuou várias coisas muito bem pontuadas só fazer um parêntese realmente era se o plano diretor já tivesse aprovado seria muito melhor que a licitação fosse feita com o plano diretor aprovado só que infelizmente a gente tem que licitar no vencimento do contrato então a gente não pode abordar a aprovação do plano diretor para depois fazer a licitação então a licitação está sendo feita agora porque o contrato está se dando agora se já tivesse aprovado o plano diretor e o plano de mobilidade seria melhor mas de qualquer forma hoje na empresa ela é obrigada sim a respeitar o que é legislação que fica aprovado tanto no plano de mobilidade quanto no plano diretor independente do contrato a lei é o que vai balizar tá bom convidamos o senhor Luiz Henrique Evangelista da CID convidamos o senhor Daniel do Carmo Cândido de Paulo boa noite boa noite eu primeiramente gostaria de dizer que eu não estou aqui como especialista não estou aqui como alguém que entende realmente de política mas eu estou aqui como cidadão um cidadão tricordiano para reclamar e dar algumas sugestões digamos assim sobre o que eu penso eu uso os ônibus na empresa Stacture desde que eu nasci desde sempre eu uso e o que eu posso dizer parece que antigamente era melhor aí eu falava mas quando eu tinha criança parece que tudo é melhor o que eu posso dizer que parecia melhor naquela época eu sou do Gilom e no Gilom os ônibus passavam de 40 em 40 minutos me parece muito tempo parece porém você sabia o horário do ônibus era de 40 em 40 minutos e aí depois de um tempo começou a mudar surgiu de repente uma mudança e de repente um ônibus um ônibus passa de 20 aí já é bom ah um ônibus vai passar em 20 minutos de repente o outro já era 40 aí o outro era 50 e isso já foi ficando pior de repente também começaram a não ter cobradores e aí você percebe que embora tenha esse incentivo que é muito bom para que as pessoas usem o cartão ah você deve ser mais barato você deve ser 60 mais barato eu gosto desse incentivo eu acho muito legal porém a questão é mesmo com esse incentivo o povo ainda usa o dinheiro tem pessoas que não são acostumadas a usar cartão não gostam dessa tecnologia tem pessoas que não são acostumadas a usar ônibus então quando usa precisa de dinheiro eu às vezes infelizmente e se você não tem um cobrador tudo fica na mão do motorista é o motorista tem que cuidar de dirigir o motorista tem que cuidar de pegar troco será que ele vai ter o troco ali no momento porque às vezes eu já vi um por exemplo um cobrador não ter o troco e de repente ele fala numa padaria para conseguir dinheiro aí o motorista tem que fazer isso toda vez os ônibus já estão atrasando teve um tempo se eu não me engano uns dois anos atrás dos aumentos que todo ônibus estava atrasando e uns atrasos muito grandes eu lembro de um atraso que eu estava esperando acabar na faculdade eu sou psicólogo quando eu estava fazendo a faculdade teve um atraso se eu não me engano perto de uns 40 minutos e teve vezes que o ônibus não passou e a gente descobriu só depois ninguém avisou a gente a trajetória não avisou ninguém avisou de repente alguém ficou sabendo porque alguém ligou para alguém e ficou sabendo que na verdade o ônibus fez um outro caminho o ônibus não passou e a gente não não tem explicações a gente não tem alguém que explique para a gente o que está acontecendo então assim o que eu vejo é que tem muita coisa que parece que está sendo escondida tem muita coisa que está acontecendo eu já pensei com cobradores e parece que muita coisa está acontecendo e não está sendo dita para a gente não está sendo dita para a população e então o meu negócio é não é que eu vou falar assim não a 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 na verdade não é nenhuma questão de não contar ou não porque a 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 pelo dinheiro, todo o imposto que a gente paga, a gente merece uma coisa pelo menos um pouco melhor. Então, o que eu penso é que seria muito melhor exercício com pestilidade nessa questão dos ônibus. Talvez seria complicado ter mais de uma empresa de ônibus? Não sei, não sei os impactos disso. Como eu disse, eu não sou um político. Não sei quais os impactos reais disso. Porém, para mim, vou colocar um exemplo um pouco mais geral. Quando a Uber chegou, os artistas não gostam muito do povo da Uber. E eu não vou discutir sobre isso, mas a questão é que quando a Uber chegou, ele foi rechaçado. Quando as empresas novas chegam com novas propostas, elas são rechaçadas. Por quê? Porque quem está no monopólio do poder não quer ter o poder abalado, não quer ter aquele poder tirado das mãos delas. Então, eu não tenho problema com a Tecture. Eu não quero que a Tecture não seja mais uma empresa aqui de gestorações. Eu quero que exista competitividade. Porque a competitividade vai fazer com que ela seja obrigada a melhorar. Na hora que você a segura para alguém, mas por anos, que se ela fizer um bom serviço dela, ela vai ter segurado o lugarzinho dela, isso leva a... não sei se é o nome, mas é... a acomodação. Isso leva a acomodação. É preciso ter a noção de que se você não oferecer um serviço bom bastante, você vai sair de lá. E não tem que ser uma coisa de anos. Ah, não. Você pode fazer um serviço mais ou menos durante o tempo, bom durante o tempo. Daqui a anos só a gente pode tirar daqui. Não, tem que ser uma coisa que se estiver ruim agora, você vai sair agora. Se estiver ruim, a gente vai apontar pelo outro. O táxi. Tá que eu não vou reclamar dos táxis. Eu gosto de pegar táxi, só que a Uber surgiu com uma oportunidade melhor, eu vou pegar um Uber. Ah, na hora eu não tenho um Uber, posso pegar um táxi. A questão é, eu acredito que o cidadão deveria ter o direito de decidir qual o serviço que ele quer usar. Não uma situação do tipo, ah, só tem ele, então vai ser esse. A gente deveria ter pelo menos esse direito. E eu tenho medo do futuro, porque eu penso que primeiro os horários mudaram. Aí no final de semana também tem horários diferentes. Agora no meu bairro os ônibus são de 50 em 50 minutos. Eu já perdi dois anos por causa disso. Porque não é avisado, o antigo aplicativo da Tractury não é atualizado. Eu procuro atualizações e não tem atualização dos novos horários. E a questão é, eu tenho medo de o que vai vir pra frente. Tem gente que diz que já vai tirar todos os cobradores. Eu não sei quais são as vontades de tirar cobradores. Pelo menos a empresa deve ter, pra gente eu não vejo. E eu quero saber o que vai acontecer mais pra frente. Se a Tractury for a única empresa que eu for representar, de verdade, Três Corações, o que ela vai fazer se ela perceber que ela tem um monopólio? Basicamente é pra isso que eu vim aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e pedir que o cidadão subcordeando pare de aceitar coisas pela metade. Pare de aceitar as coisas que a gente tá tão aceitando, baixando a cabeça e fingindo que é assim que funciona. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Convidamos o senhor Luiz Henrique Evangelista da Silvina. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu também sou usuário da Tractura, desde quando eu mudei pra Três Corações. Eu nasci numa cidade interior de São Paulo e moro aqui desde os meus 10 anos de idade. Então, praticamente, eu uso o serviço da Tractura há 23 anos. Eu vi a Tractura sair daqueles ônibus antigos, quadrados, aqueles mercedões, praticamente bem antigões, e pra ter uma frota renovada, a gente acompanhou todo esse processo. Acontece que, né, dentro hoje dos estudos e de toda a discussão de mobilidade urbana que a gente vê por aí, quando a gente pega uma cidade pequena como Três Corações, a dificuldade de colocar uma outra empresa pra concorrer com a Tractura seria quase que impossível. Primeiro, que a gente tem uma malha urbana muito pequena pra acomodar todas as empresas rodando com vários ônibus na cidade, o que diminuiria a quantidade de passageiros por quilômetro rodado, o que aumentaria o valor da tarifa. Pelo contrário, por quê? O que que acontece? O que que precifica a tarifa, né? É a quantidade de passageiros, a quantidade de linhas, ou seja, tem uma quantidade de insumos que são calculados, diesel, pneu, ICMS, uma série de tarifas, de impostos, de taxas, algumas municipais, algumas estaduais, algumas federais, que vão somando junto com os custos, e isso precifica a tarifa. Então, quem faz a contrapartida na questão da tarifação do transporte coletivo? O poder público, a prefeitura. É a prefeitura que é responsável por essa contrapartida. A empresa fala, não, eu preciso de R$ 3,90. Não, a prefeitura recalcula em cima desses preços, em cima desses insumos que são usados pra tabelar e precificar uma tarifa pública de transporte, e fala, não, você consegue rodar a R$ 3,60, é esse preço que a gente vai chegar a um acordo, vai ter uma série de audiências, uma série de reuniões, digamos que fecharíamos a R$ 3,65, por exemplo. Então, a empresa vai ter que buscar alguém que vende um pneu mais barato, um diesel mais barato, correr atrás desses insumos, e de outros tipos de, vamos dizer assim, de tudo aquilo que ela precisa pagar pra ela conseguir rodar, pra ela funcionar, pra ela ter o seu lucro. Então, o fato da gente colocar uma outra empresa aqui, na realidade, atrapalharia, vamos dizer assim, a nossa questão de mobilidade. A gente tem que se atentar, que a gente tem um problema muito sério entre os corações, que é essa coisa de expandir a cidade sem um pensamento estrutural, um pensamento de planejamento bem elaborado. Por quê? Nós notamos que temos uma especulação muito forte nesse eixo universidade, o Nincor Azeredo, que ali está tendo um grande investimento do poder público, inclusive a prefeitura foi pra lá, o fórum vai pra lá, a rodoviária, eu ouvi dizer que vai pra lá, não sei quem vai pra lá. E aí a gente vai jogando todos os serviços da cidade pra aquela região, e aí você pega Jardim Paraíso, Santo Afonso, Cotia, que tem uma quantidade absurda de moradores, e afunina eles todos pra, se o cara quiser tirar um documento, ele vai ter que entrar num ônibus, enfrentar todo esse trânsito, passar pela cidade inteira pra conseguir, às vezes, alguma coisa que ele resolveria se ele fosse a pé pro centro da cidade, sabe? Então a gente vai condicionando algumas coisas, as tarifas ficarem mais caras. Um novo bairro que surge, sem pensar direito, coloca meia dúzia de pessoas morando lá, a gente tem que levar transporte. É um ônibus que está andando com poucos passageiros. Pra suprir essa questão, as linhas que andam com mais passageiros, que é tipo Santo Afonso, Jardim Paraíso, a linha... Eu sou usuário, eu vejo, né? A linha 1, 3, 4, 7, a 20, de vez em quando, são ônibus que andam muito lotados, em detrimento de alguns ônibus que andam com pouquíssimas pessoas. Então isso vai... Eles precisam fazer que essas linhas paguem as outras. Então é uma balança. A gente tem que entender, a gente tem que cobrar da Prefeitura pra fiscalizar esse serviço. Olha, as nossas diretrizes é o quê? Tem que rodar assim, o itinerário tem que ser cumprido, criar essas diretrizes de uma forma clara, e assim que a empresa não conseguir, e ela negligenciar essas diretrizes, a gente caçar essa licença que ela tem e abrir uma nova licitação. Então é a Prefeitura que a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar e cobrar sério, assim. Participar das reuniões de aumento de tarifa, ir atrás. Eu já participei de algumas polícias. Em 2013, a gente conseguiu voltar o preço da tarifa, eu e mais algumas pessoas, né? A tarifa ia subir, a gente conseguiu, se não me engano, a gente conseguiu regredir 40 centavos, ou 30 centavos no valor de tarifa. Então eu acho que é interessante a gente saber onde buscar. A gente tinha um contador na época que estava com a gente, aquilo que ajudou a gente a formular a planilha. Chegamos junto com o pessoal da Trequitura, batemos planilha com planilha, e até chegarmos num acordo que a gente pensou, né? Esse é um valor interessante pra tarifa, que conseguimos prorrogar o aumento ainda dessa tarifa pra mais um tempo. Cancelamos um aumento, prorrogamos ele, e aí a empresa rodou da mesma forma, ela conseguiu manter seus serviços. Então, quando a gente vai vendo esses problemas, é o poder público que a gente tem que acionar. Porque é ele que fiscaliza esses serviços. E onde que estão essas diretrizes? No plano diretor e no plano de mobilidade. Ambos já estão atrasados, né? O nosso plano de mobilidade já teria que ser feito há muito tempo. Isso é uma exigência federal, inclusive, pra liberação de verbas pro setor. Às vezes, nossa, eu quero implementar uma série de pontos de ônibus, eu quero fazer uma nova política pública, repensar todo o meu sistema de mobilidade em Três Corações. Eu quero entrar isso onde? Eu tenho que entrar hoje, agora, no Ministério da Cidade do Pestinto, ou no Ministério da Infraestrutura. Ah, eu preciso entrar com esse projeto do Ministério da Infraestrutura. Tem plano de mobilidade? Não tem. Então, a verba já não vem. Então, dentro dessas questões, dentro desses tantos de perguntas que nós temos, nós temos que pressionar a Prefeitura, que é o órgão que realmente a gente tem que correr atrás. Porque se a gente não fizer isso, a gente cobra das pessoas erradas e deixa o poder público nessa zona de conforto, onde eles vão vendendo, eles vão fazendo acordos de formas que prejudicam a população e mantêm esse status quo a todo vapor. a gente não consegue quebrar esses paradigmas. No mais, é isso. Eu espero que a gente consiga, não sei para quanto tempo é esse novo contrato, mas eu espero que a gente consiga bom serviço para os próximos anos. Obrigado. Convidamos o senhor Matheus Elias de Paula. Boa noite. 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 Então, era para eu sugerir abrir uma concorrência da empresa aqui na cidade. Mas, como é que a cidade, o trânsito, o E, grandes coisas, eu estou com vocês aqui, mudei bagagem, estou com vocês aqui dois anos. Esses dois anos que eu estou morando com vocês aqui, eu já vi vários acidentes no trânsito. Vários acidentes, mas eu estou fugindo, eu acho que não vou chegar onde eu quero chegar. Aí, fui dois anos. Então, a minha sugestão, a minha sugestão, a minha concorrência, mas como que o trânsito é muito perigoso, tem uma disputa no trânsito, o pedestre não tem espaço, então não sugere concorrência na cidade. Não sugere, mas é bom que as pessoas divulguem mais a próxima audiência, ouvir aquelas pessoas que estão ali no ontem, na prática, no sofrimento ali no dia a dia. Porque quem sabe o sofrimento ali dos ontem é o povão, mais humilde, trabalhador. E a outra sugestão minha é que a cidade não oferece oportunidade de emprego, não oferece oportunidade de emprego. A única cidade que o povo de Três Corações poderia armar emprego, nós vamos armar emprego, graças a Deus eu estou trabalhando, mas é magia. Mas não pode armar emprego lá, porque o ônibus lá foi 40 a 40 minutos, muita demora, e a passagem lá é 8h50, acredito eu. Porta ali, sugerir, abrir uma outra, criar uma outra opção para magia. É uma outra opção. Porque a passagem é que, ah, quem vai pagar para mim, 20 reais, 20 de volta. Aí, além de não ter oportunidade de emprego na cidade, além de ter oportunidade na cidade, a única cidade que poderia armar emprego vai por causa da passagem. É muito caro. Outra sugestão minha também é sobre o quadro de horário. O quadro de horário. O aplicativo é bom? É. É de maioria tem celular. Aí, infelizmente, as pessoas mais antigas, as pessoas que têm acesso, tem muita gente que não tem acesso a redes sociais, WhatsApp, YouTube, tem outros mais aí, aplicativo, Vou sugerir, colocar o quadro de horário, é bem do ônibus. Preferindo ali perto do cobrador, o horário do dom, direcílio, saber o horário que vai passar, que vai sair do pão de ônibus, que vai chegar, é mais que o dia de domingo. E o cobrador. Gente, por experiência própria, eu vi de uma cidade, apesar de ter uma cidade grande, eu vi de Belo Horizonte, né, lá acabou os cobradores, praticamente, a BH Trans acabou, com experiência própria. Não acaba com os cobradores na cidade. Porque o trânsito aqui já não é, já é um tranco movimentado, muito perigoso. E dois anos que eu estou morando com vocês aqui, eu já vi vários acidentes. Imaginem vocês terem mais tempo aqui. de quantos acidentes você já viu. Então, se acabar o cobrador na cidade, depois que acabou o cobrador na cidade, já aconteceu vários acidentes, porque os motoristas ficam super carregados. Tente focar no volante, tente focar lá atrás, tente cobrar a passagem, então não servir para uma pessoa nova. Então, com experiência própria, eu sugiro, não há capa do cobrador que pode acontecer coisa grave lá na frente, com a população. E, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, a oportunidade. Agradeço. Aplausos. 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 Agora, abriremos a palavra aos vereadores presentes. Aplausos. Boa noite a todos. Aplausos. Aplausos. Compuseram a mesa, todos os presentes. Bom, eu acho que muito já foi falado, e algumas coisas que são uma coisa que eu tenho a acrescentar, primeiro eu quero parabenizar o Daniel, que foi bem, bem fundo, é isso que nós, que nós queremos para as nossas transparações. Queremos que as coisas funcionem, queremos que o relato do proprietário da empresa seja o que a população está sentindo no dia a dia, quando ela espera no ponto de ônibus, quando ela entra no ônibus, para pegar, para pegar, para ser transportada, quando ela consegue fazer isso com segurança, tudo isso a gente quer ver. E isso é responsabilidade nossa, poder público. Parte da Câmara, em fiscalizar, e grande parte da Prefeitura, que é a que tem, que está diretamente ligada à fiscalização do transporte público. Eu quero falar de algumas ações que eu fiz desde que eu entrei como vereador. uma coisa que eu acho que é importante e que a população reclama muito e pede muito é a respeito do preço. Acho que um dos maiores agravantes e o que mais faz a população mais carente sofrer é a questão do preço. e o preço está diretamente ligado à utilização do transporte que vai gerar condições para que a empresa consiga manter todo esse mecanismo de transporte público. Uma coisa que eu vejo que é muito complicada, em três corações pelo menos, é que as empresas não querem e parece meio que uma batalha para não diminuir, tentar fazer diminuir esse preço. Você bem disse a questão dos cobradores, nós conversamos isso com o proprietário da empresa no começo de 2018, a respeito do preço da passagem, ele falou que uma opção era tirar cobradores para diminuir o preço, mas isso a gente não sabe, eu acho que isso é muito pouco efetivo. Eu acho que precisa de um investimento da empresa primeiro em diminuir o custo, que é a passagem de ônibus, eu quero deixar claro, ela é feita, conforme bem disse o Zé Henrique, somar todos os insumos e ela tem que ser pelo menor preço possível, sem lucro. Ela tem por alabores, tem pagamento de motorista e tem pagamento de cobradores, pagamento do pessoal que trabalha na empresa, mas ela não tem lucro, ela é chuta, enxuta, seca. Então o que gastou é o que o povo tem que pagar e não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê, pelo menos, nós entramos com uma ação, eu, o vereador Dinho, o vereador Ricardo Dinho, no Ministério Público, já está fazendo um ano, infelizmente, a justiça é lenta, a respeito do preço, quando foi para 3,80. Começou-se com 4,5, depois chegou-se a 3,80. E nós produzimos uma planilha que colocava o preço em 3,65. Só que quem tem que fazer isso é a prefeitura. Por que a prefeitura não chegou na mesma planilha a nós? nós utilizamos os indexadores e fomos atrás de algumas informações e conseguimos chegar a isso? A prefeitura tem muito mais mercados para isso. Esse ano, eu fiz um requerimento à prefeitura perguntando da planilha de custeio e de preço deste ano, de 2019. A prefeitura me respondeu que não tem a planilha. Não tem a planilha. Por que o preço não haveria variação no preço da empresa? A prefeitura não produziu a dela. E agora, neste momento, nós vamos fazer uma citação sem ter preço. O preço fornecido por quem tem a maior interessada que o preço seja menor. Que é o poder público que tem que levar para o município e para a população o menor preço possível. Isso não foi feito. Eu tenho um requerimento da resposta e um requerimento também. Por que não foi feito? Então, agora, venceu-se o prazo e vamos fazer uma citação e nós não temos o poder público não tem a sua planilha de preço. Como que ela vai precificar? Como que ela vai fazer isso? A Angela bem falou, eu também dou a sugestão de contratarmos uma empresa para fazer essa precificação do preço para que a gente consiga fazer um preço mais justo que eu acho que pode ser mais baixo. eu queria enxergar, Rodrigo, a empresa que você falou mas nós não estamos vendo ela. Infelizmente, nós estamos vendo ela. Você falou a questão da biometria que controla os cartões mas essa biometria não funcionou com o cartão de saúde porque a prefeitura estava pagando então não tinha percurso para a empresa será que é por isso? isso não funcionou o pessoal usou o cartão de saúde e a revelia usava o quanto quisesse era assim que funcionava o cartão de saúde mas a biometria não funcionou para isso por que? Porque ela não funcionou quando ela para a empresa que a empresa vai ter o prejuízo funciona mas quando é para a população não funciona quando é para a prefeitura a população pagar menos não funciona a população pagou o cartão de saúde foi ela que paga sempre quem paga é a população não funcionou a população as câmeras de segurança as câmeras de segurança eu recebi várias reclamações inclusive de funcionários que ela funciona muito bem para ferrar o funcionário é isso que eu ouço é isso que eu ouço que ela está lá para ver se o cara não rodou o rolê e se não rodou o rolê está aí vai perder de transporte perde mais algumas coisas mas para o ladrão já me falaram que não funciona e aí então é o mesmo é o mesmo que o Daniel estava falando a população enxerga aí o que está sendo dito por quê? não tem transparência não existe transparência entendeu? fez-se uma maldiência pública e poucas não saíam correndo para chamar a pessoa para vir por que não foi feito antes? ah, vai descer agora mas o ano passado já sabia-se disso volto a dizer não se fez a precificação da passagem a prefeitura não fez isso e nós vamos com uma licitação sem saber o preço sem ter o preço nosso o preço que nós temos segurança ó, conseguimos fazer a três reais por exemplo não temos isso isso não tem então nós vamos ter que aceitar o que vier vamos precificar meia boca do meu interesse então falta muita coisa eu tenho aqui várias reclamações reclamações de ônibus que quebrou a borda reclamações de ônibus de banco quebrado então assim essa empresa que foi dita eu também acho que com o Daniel que foi há um tempo atrás nós precisamos começar a parar de olhar do retrovisor e começar a olhar a preparar a presa por que senão ela não vai conseguir voltar eu aplaudo todos os funcionários da empresa eu conheço sabe vários deles sei que o profissionalismo mas está faltando nós enxergarmos o que foi dito no dia a dia que é isso nós não estamos vendo isso a população não está vendo que reclamação eu falo eu acho que eu posso falar pela maioria dos vereadores todos eles recebem a reclamação de problema com o transporte para deficiente as plataformas várias pessoas falaram para mim que não funciona mas não funciona eu paro e não desço tem gente que descer mas não carregar e botar dentro é muito bonito 30 ônibus sei lá 40 ônibus mas não funciona não está funcionando cadê essa essa tectura é essa tectura que eu quero enxergar e essa licitação eu sugiro que a gente faça uma publicidade uma publicidade bem grande para fazer como o Matheus falou vamos convidar para ter muita concorrência para termos preços justos e para que tenhamos um produto de qualidade porque não é isso que nós estamos enxergando não é isso que nós estamos enxergando não é isso que tem chegado até nós vereadores principalmente nós temos dois relatos de pessoas que utilizam o transporte há muito tempo ou três relatos que não estão enxergando nessa tectura nós queremos muito que ela ficasse e queremos que fique mas precisamos enxergar uma tectura diferente que é essa não é a tectura que está sendo satisfatória pelo menos pela população que vem que chega até nós então é isso que eu queria dizer quero deixar também uma sugestão e queria saber se a gente tem um dia previsto para o edital da não tem dia mas é para o próximo mês já venceu comunicar isso aí a câmera também que ela vai mudar na comunicação para que tenhamos essa concorrência que é necessário ok então é isso que eu queria falar muito obrigado abraço a todos bom só para pegar um gancho das palavras do vereador eu acho assim vereador eu concordo com muitas coisas que o senhor falou e a gente realmente três corações precisa mudar muita coisa também mas precisa mudar um pouco essa visão também de que tudo está ruim porque não estou falando da tectura não a prefeitura faz audiência pública não fez no tempo oportuno a gente faz uma coisa que não era para fazer não está bom assim aí fica difícil porque a gente também precisa olhar o que está sendo feito senão aí é o que o senhor está dizendo a gente só quer olhar o negativo nunca foi feita audiência pública essa audiência pública nem é necessária e está sendo feita aí o senhor questiona que ela tinha sido feita ano passado vou falar da planilha o senhor é uma pessoa estou falando o senhor é uma pessoa inteligente a composição da planilha ela tem que ser como o próprio Luiz falou ela tem que ser do período não adianta eu ter uma planilha de dezembro para uma licitação em maio a planilha vai estar obsoleta porque mudou o preço do diesel mudou o preço do pneu mudou o que ele pagou de CMS do mês é diferente então não me adianta a planilha do mês de dezembro e a prefeitura não fez a planilha de dezembro vereador porque não autorizou o aumento para a empresa então por isso que não foi feita a planilha e a gente de maneira nenhuma ia usar a mesma planilha de dezembro para a licitação até porque não é possível a gente teria que fazer uma nova planilha então assim até para o senhor poder questionar tem que questionar um pouco mais de segurança senão fica bastante confuso para a gente também não o senhor não tem réplica não o senhor tem réplica com decepção do senhor aqui hoje o senhor não tem então eu queria dizer isso porque fica difícil tá joia então quando o senhor quiser questionar tem que questionar as coisas não para fazer público para fazer plateia coisas que a planilha o senhor me desculpa o senhor sabe que não tem nenhum fundamento do senhor está falando aí fica difícil mas aí quando o senhor segunda segunda-feira 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 tem que mostrar na frente do fogo antes de encerrarmos gostaria de saber se há mais algum vereador que queira falar uma noite a todos primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos que vieram aqui isso é muito importante essa participação da população falando sobre a Ângela eu até achei interessante a palavra da Ângela falando que poderia se pudesse aguardar mais um pouco até pela questão do plano de mobilidade urbana e a questão do plano diretor até porque para que a gente pudesse colocar tudo junto para a gente ver as diretrizes certas para que a gente pudesse colocar na forma mais correta para o município e falando a TRECTUR os que estão aqui representando a TRECTUR Rodrigo pessoal aí eu acho que defeitos realmente sempre aparecem isso aí são coisas que com certeza ninguém é perfeito mas sabemos que a empresa está há muitos anos em três corações eu não estou aqui para puxar o sábado da empresa e nem pedir para que viesse outra empresa eu acho interessante o Daniel ali Daniel né achei até interessante o Daniel falar que realmente é bom ter uma concorrência em três corações isso é muito importante mas como é que você chama mesmo? Luiz? e o Luiz já deu outra opinião achando que realmente a cidade pelo porte da cidade o tamanho da cidade talvez iria ficar meio difícil pela quantidade né então eu no meu modo de pensar eu acho que a empresa tem que rever os seus conceitos os seus defeitos e colocar mais qualidades para que que possa ter um transporte melhor nessa cidade eu sou um usuário do ônibus desde quando praticamente nasci também é sou eu sou morando de Longresende agora estou morando em outro bairro mas há 15 anos eu usei o ônibus do de Longresende e lá no de Longresende o que que acontecia? lá o ônibus número 6 chegava quando passava poucos minutinhos já chegava o ônibus 10 então ficava muito perto um do outro e às vezes de repente tinha dia que um ônibus ia vazio e o outro ia cheio então tipo assim que tivesse mais tipo assim um critério assim para que pudesse dividir melhor esses horários para que porque tem gente que às vezes chega no ponto às vezes chega atrasado às vezes está atrasado para ir para o serviço aquela coisa toda e fica complicado às vezes para a pessoa perde o ônibus às vezes tem que esperar um tempão que eu me lembro era uma média de 40 minutos aquela coisa toda então que pudesse estar revendo essa questão e também para poder estar ajudando mais a população nos horários e a questão da taxa que é cobrada né do transporte que pudesse rever uma forma legal para poder ajudar a população porque a gente sabe que tem gente que pega dois às vezes três ônibus para ir trabalhar é um sacrifício que pudesse estar olhando isso aí com carinho a gente pode ver que lá na Nova Três Corações o pessoal que está morando na Nova Três Corações o bairro é bem longe entendeu e a gente sabe que é um pessoal bem carente que mora lá e a gente sabe que tem gente lá que às vezes tem que pegar dois ônibus para ir trabalhar tem gente que é quer de sacrifício tem gente que não tem nem condição de pagar um ônibus às vezes vem a pé para casa né então que pudesse estar dando uma olhada nisso daí também é queria falar polícia também representando aqui a prefeita aqui a prefeitura que pudesse dar uma olhada também nessas faixas de pedestre e pudesse manter mais a cidade mais assim organizada mas pintar certinho manter certinho aquela coisa toda porque a gente sabe que às vezes de repente o pedestre chega naquela faixa de pedestre a faixa está até meio apagada e tudo e às vezes de repente a gente sabe que em alguns estados igual Brasília tem projeto lá que o pessoal estende a mão aí o pessoal respeita para o pedestre passar para que não venha acontecer mais acidentes na cidade então eu faço parte do plano diretor com o Ender e o Maurício então a gente está dando deu entrada a duas reuniões a gente está dando uma olhada e tudo mas que pena que igual o Ulisses falou que não tem como mas que pena que se pudesse tivesse como aguardar para poder encaixar tudo certinho para que pudesse ser feito da melhor forma possível então eu queria agradecer porque o pessoal bastante gente veio aqui participar hoje o pessoal está cada um está explanando aquilo que acham que deve ser feito mas eu queria perguntar para a prefeitura através do Ulisses e para a treinatura se vocês têm uma ouvidoria lá que escute essas reclamações que não são reclamações às vezes são pedidos falam que são reclamações mas são pedidos da população que pudesse responder depois e eu queria agradecer a todos que estão aqui porque eu falo assim às vezes não é falando bonito que a gente consegue falar tudo que a gente quer explanar com as pessoas obrigado meu gente o Verbenha Prefeitura não tem uma ouvidoria constituída não a gente não tem eu não sei a trajetura agora a gente não tem não eu costumo brincar que a ouvidoria nossa são os secretários e a Câmara Municipal é o que a gente ouve de vocês aqui ouve do próprio secretariado dos funcionários e dos servidores mas ouvidoria formada mesmo com o ombudsmo e tudo a gente não tem não tá bom passamos a palavra ao senhor Ulisses Ferreira Pinto secretário da escola de governo para dar as palavras finais eu vou convidar a doutora Ana Lúcia para ela poder fazer o encerramento dela depois eu falo retomando aqui a palavra só para fazer algumas considerações exatamente sobre as falas que a gente teve aqui eu acho que algumas coisas a gente pode de alguma maneira esclarecer e mostrar que o processo é um processo de colaboração mesmo é muito importante que haja esse espaço de fala de vocês não só aqui na frente porque às vezes o usuário do serviço uma pessoa que tem um relato que precisa da utilização do transporte que às vezes tem até alguma dúvida em relação a como que é o procedimento fica até às vezes envergonhada de vir aqui à frente falar na divulgação da audiência pública ela foi feita com 15 dias de antecedência que é o que determina a legislação e na verdade tanto na rede social quanto na página quanto até na rádio que divulgou e recebeu alguns questionamentos também embora não tenha uma ouvidoria formada eu tenho acompanhado com o pessoal que trabalha na Secretaria de Estão Rafael enfim que foi deixado um e-mail naquele comunicado para vocês isso vai continuar na parte da prefeitura esse e-mail ele está para receber as sugestões de vocês ao longo desse processo o que é importante a gente esclarecer para a licitação acho que a gente teve algumas questões aqui de fala que são bem marcantes a Angela apontou algumas questões muito interessantes aqui já no começo da fala dela depois a gente teve algumas falas o Daniel representando na verdade os usuários e o Matheus trouxeram algumas reflexões sobre o local em que eles assistem a prestação de serviço e a gente acabou tendo também a fala do Luiz Henrique que é um pouco mais técnico porque ele já está mais envolvido vamos dizer assim com o profissional da área que conhece a questão urbana em relação a participação do Conselho de Desenvolvimento Urbano o que acontece com esse momento agora do processo de escatório de fato a gente não teria obrigatoriedade de ter essa audiência e para isso ficar bem entendido não era uma audiência que era para a gente vir para aqui com uma cartilha já desenvolvida ou com qual é a proposta da licitação já desenvolvida porque a ideia era ouvir a população até sobre a hora que a gente vem conversando falta um regulamento de serviço esse serviço foi licitado há 15 anos atrás sendo uma conversa como essa com a população e esse é um erro que a administração atual não quer cometer essas questões de ouvir os problemas nos relatam exatamente isso a lei vai trazer parâmetros gerais a lei que trata do plano de retorno que está em andamento ela já traz algumas orientações que são inclusivas pensando no planejamento futuro talvez algumas questões não sejam implementadas agora mas fazem parte de uma dinâmica importante de crescimento do urbano e a lei de mobilidade que a gente não está trabalhando em cima desse projeto mas está trabalhando tecnicamente para complementar todo esse aspecto de legislação que o Luiz Henrique disse tão importante e a Angela chamou a atenção tão importante para a gente poder pensar o futuro do município eles vão trazer questões também muito amplas muito gerais são orientadoras essas normas então se não tiver um regulamento de serviço que estabelece por exemplo qual a periodicidade desses veículos quais os critérios para se ter ou não se ter um cobrador qual a questão relacionada ao meio de comunicação do usuário do serviço para poder trazer reclamação para a prefeitura porque a reclamação na empresa ela é muito boa porque o pessoal da empresa recebendo lá na treitura vai encaminhar esses atendimentos porém o município tem um dever fiscalizatório ali que muitas vezes fica comprometido pela falta do regulamento do serviço a gente tem um contrato que foi listado há 15 anos atrás então assim até mesmo os termos desse contrato são muito amplos é o termo que exige a lei de licitações se a gente trouxesse aqui hoje o edital de licitações vocês iam ver basicamente o procedimento da lei tem um de referência que vai trazer detalhes da prestação do serviço mas o que vai garantir a qualidade do serviço é o regulamento do serviço que é o que a gente está colocando em termos de planejamento e participação da população que isso seja feito em tempo e observando não só as normas que são vigentes que virão mas inclusive o dia a dia de cada um que usa o transporte público e de cada reclamação que vai chegando também porque esse é um instrumento diário de utilização dessa fiscalização que pode ser aprimorada a cada momento sobre concorrência o que é importante a gente entender desse momento do processo licitatório não se licita o Matheus chamou atenção da questão de concorrência muito bem porque a gente fala de um lugar muitas vezes é um lugar comum que a gente está ocupando sem conhecimento técnico causa estranheza poxa uma empresa estava prestando serviço há 10 anos há 15 anos se tivesse uma outra prestando o serviço poderia estar melhor se tivesse uma concorrência tem duas perspectivas em concorrência em serviço público quando a gente fala de concorrência com mais de uma empresa prestando aí nesse sentido o Luiz Fernando já me economizou tempo de fala mais de uma empresa executando um serviço de transporte com 30 linhas com 30 linhas com 30 veículos rodando 33 veículos rodando e 3 veículos para poder auxiliar isso vai trazer um ônibus administrativo não só de operação mas de administração de mais uma empresa e aí isso vai fazer com que todos esses custos venham na tarifa que é paga pelo usuário a tarifa paga pelo usuário sofre a aneração dessas questões de custo ela sofre a aneração da questão da gratuidade ela sofre a aneração em relação a cada uma dessas questões que formam o preço que é tarifado pelo órgão público a tarifa ela tem que ser algo que é público de conhecimento né se tem audiência em relação a isso nessa planilha participa um conselho esse conselho ele tem representação do usuário do serviço ele tem representação do executivo ele tem dois vereadores que compõem o conselho ele tem pessoas técnicas que atuam em relação a área de conhecimento pra que? pra que essas pessoas possam contribuir pra discussão de como melhorar essa tarifa claro que isso é difícil a empresa tem custo pra operar e na verdade ela precisa ter também uma margem pra se manter operando quando a gente fala do município prestando diretamente a gente pode falar de um planilha que é somente tão somente custo ou até menos que isso porque aí a gente tá falando de uma questão que é social a gente não consegue hoje no município prestar diretamente todos os serviços ele precisa prestar aqueles serviços que são né vamos dizer assim universais gratuitos prestados a todos os serviços que tem utilização na medida que cada um usa eles precisam ser divididos então se vai melhorar ainda mais a tributação e a falta de recursos pra outras áreas que são gerais saúde, educação enfim todos os investimentos que precisam ser feitos mas a tarifa é clara ela precisa ser calculada de forma justa a tarifa não teve atualização então o o o o o comentou sobre não ter recebido a planilha pode ser encaminhada a planilha que tá vigente que é a planilha do ano passado sem problema nenhum e a planilha do que vai ser trabalhado pra licitação vai estar no termo de referência da licitação porque só tem como alguém vir participar e saber se pode prestar ou não se ela tiver conhecimento disso quantas linhas quais itinerários na junta você colocou isso vai estar no termo de referência da licitação quantos ônibus tem que rodar quantos tem que estar reservados pra poder atender essa questão emergencial a TRECTUR hoje é a empresa que tá tendendo o município é uma empresa do município que atua no município que é sediada aqui quando a gente fala de concorrência não é de ter mais de uma empresa prestando porque mais de uma empresa prestando pode ser pior no custo sobretudo pra quem mora distante precisa de usar mais o transporte mas o que a gente precisa de concorrência no serviço público é de que qualquer empresa no Brasil que queira prestar serviço aqui em três corações venha presente a sua proposta e se a dela for melhor do que a TRECTUR essa empresa saia vencedora vamos dizer assim do procedimento então a TRECTUR vai concorrer com qualquer outra empresa e os termos tem que ser técnicos pra que haja viabilidade de ampla competição sobre esse objeto é isso que o município começa a fazer a demora vamos dizer assim não ter feito esse procedimento antes até em virtude de ter que levantar questões pra poder trabalhar o plano de mobilidade urbana pra poder trabalhar o plano diretor a Angela chegou a colocar aqui também o vereador Heber falou sobre essa questão de repente não é o melhor momento pra gente fazer a licitação mas terá isso seria possível de qualquer maneira o que vai acontecer que sobrevindo o plano de mobilidade a gente vai ter que pedir uma prorrogação aí de algum tempo de alguns meses ou de alguns vamos dizer alguns meses porque só pra poder divulgar a concorrência de 45 dias mas é uma situação assim assim que acabar de licitar a nova empresa atua a SUM e se por acaso for a PEC do vencedor ela vai assumir um contrato novo então as condições que ela vai assumir o contrato não são só mais as que estão em linha geral no contrato são as que elas estão ali são as que estão em termos de referência são as do regulamento de serviço que vai ser feito e as questões futuras de adequação do espaço urbano mesmo que vão vir na lei de mobilidade que vão vir na lei que vai tratar e que está tramitando pra tratar do plano diretor então essas coisas vão sendo alinhadas hoje é o primeiro momento de espaço de participação e o que a gente percebe é que muitas questões de problemas duas que foram mais colocadas é a questão da tarifa que é preciso realmente essa transparência mas esses dados são públicos eu acho que precisa mais da gente se apropriar desses espaços de debate pra conseguir trazer contribuição e fazer o nosso papel de cidadão eu estava comentando com o Rafael quanto me alegra quando o munícipe pega o microfone e vem aqui na frente fazer seu relato né o técnico vir aqui falar pode ser esclarecedor mas aquele que o serviço falar é algo que realmente traz até pra quem é da empresa prestadora eu tenho certeza que nesse período ainda que a empresa vai ficar executando o contrato vai sair daqui pensando em algum canal de comunicação pra tentar atender essas demandas isso é importante é só o primeiro momento de abertura de conversa e é isso que faltou lá atrás faltou um regulamento de serviço faltou abrir esse espaço de debate mas todas essas questões técnicas vão fazer parte de um processo administrativo o edital vai ser publicado com antecedentes de 45 dias da abertura da licitação que é o prazo que as empresas tenham pra poder apresentar suas propostas podem vir empresas do Brasil e inclusive até fora do Brasil se quiserem participar do processo estatório desde que atendam os requisitos mínimos que o município está colocando que é ter um serviço de qualidade pra população a gente coloca o requisito e a gente coloca o requisito pensando sempre na tarifa quanto mais coisa fizer nessa prestação de serviço eu tenho que pensar o equilíbrio disso pra também não pagar uma tarifa absurda porque essa é uma questão de interesse social transporte é uma questão de interesse social e normalmente quem usa o transporte são as pessoas que tem menor poder aquisitivo muitas vezes que não vão conseguir comprar um carro pra andar pra lá e pra cá ou resolver sua vida então isso precisa claro ser balanceado mas quando a gente pensa tarifa a gente também tem que pensar que as melhorias dos serviços são essenciais e até que ponto elas comprometem a tarifa pra quem usa não conseguir pagar até quando uma gratuidade que a gente tem uma falta de fiscalização em relação a uma gratuidade como dito pelo pelo diretor é necessário fiscalizar bem pra que ninguém pague mais do que seja necessário pra ter um bom serviço mas ao mesmo tempo que a empresa consiga permanecer em pé pagar seus funcionários investir em frota nova investir em tecnologia né é sempre uma dinâmica difícil mesmo nunca a gente vai ter o serviço público até na integralidade de todas as demandas ou tudo é pelo que a gente espera ou precisa a gente sempre quer mais o Estado o Estado sempre tem o dever de prestar mais mas tem que equilibrar essas questões todas e aí é importante a gente nesse momento de debate a gente deixar um pouquinho de lado a questão política partidária vamos dizer assim no sentido de de repente se colocar como um opositor um inimigo da administração com espaço de contribuição e todo mundo pode contribuir eu tenho certeza que os vereadores que falaram aqui tem interesse que o serviço seja prestado da melhor forma possível como qualquer vereador de qualquer partida eles estão representando um povo assim como o município também tem esse interesse porque ninguém né eu não acredito que ninguém se candidata aí o cargo para poder também só ter um feedback negativo daquilo que foi demandado se propõe a fazer algo importante que marque o município que inclusive tem uma vida política pela frente a gente é isso que a gente espera é só uma abertura de momento para conversa para dizer a gente abre um espaço para que cheguem propostas de todos os lados do Brasil inteiro para participar do processo substratório se a Tractur novamente se saia vencedora do procedimento é uma empresa daqui e isso pode ser bom para o município a partir do momento que os critérios de execução sejam os critérios técnicos a qualidade do serviço seja efetivamente fiscalizada mas eu tenho certeza que a preocupação de repente com uma empresa do município que já está prestando como inclusive o quadro que está hoje trabalhando nela é muito maior que uma empresa que vai começar a executar então a gente precisa ter também aí esse cuidado para poder apresentar as críticas é sempre bom e sempre necessário porque senão a gente acha que está no plano ideal e vamos partir disso para um regulamento de serviço que qualquer empresa do Brasil ou do mundo que venha prestar o serviço tem que prestar eu e tal qualidade e aí nesse sentido é importante o papel também da Câmara auxiliar na fiscalização na aprovação dos instrumentos que estão vindo para se analisar sendo o plano diretor quanto o plano de mobilidade auxiliar esse processo para ter essas normas logo mas eu acho que o regulamento de serviço já vai ajudar muito isso porque são os programas do dia a dia ok a ideia era essa se alguém depois tiver alguma dúvida alguma questão assim pode caminhar o Rafael o escritório está à disposição pode encaminhar para a gente para a gente continuar o diálogo e enfim eu queria agradecer ao espaço de fala dizer que é muito comum ver pessoas que são usuários de serviços interessadas e vindo participar a gente nunca consegue trazer todo mundo as pessoas acham que é um espaço que às vezes elas não tem condição de participar mas isso é importantíssimo muito obrigada bom encerrando percebo que hoje nessa audiência pública a gente teve uma quantidade de pessoas muito maior que participam bastante das audiências públicas tem pessoas que são mais assíduas nas audiências públicas elas percebem isso hoje foi uma audiência pública mais cheia apesar de não ter sido às vezes divulgado da maneira que as pessoas gostariam foi uma audiência pública que deu um ibope e que eu achei que tem uma quantidade de pessoas muito boa eu acho que já está tendo um retorno da população essa busca nossa de tentar essa transparência e essa comunicação com a população já está surtindo o efeito que as audiências públicas estão tendo uma quantidade de pessoas um pouco maior e assim apesar de algumas discussões serem um pouco técnicas e de assim para a população parecer que não tem tanto interesse mas é muito bom a doutora falou outras pessoas falaram a contribuição de todos é muito importante vereadores d'ângela mas é muito importante você ver um menino que veio de BH outro menino que veio da QEC do Odilon subir aqui e falar pra gente o que realmente eles sentem doutor Luiz dá licença só um minutinho a audiência pública é uma coisa muito boa na população do Ford não é verdade? só que é o seguinte as pessoas de baixa renda autônoma e os seus trabalhadores de chapa eles não tem condição de vir porque se eles vêm de ônibus é uma passageira e volta eles vão primeiro que eles manhã não tem nem sobra de fubá direito eles passam de dificuldade eu ando junto a canta a canta das situações conheço todos os pedaços das situações do município e fora do município a pobreza é demais eles estão e uma hora eles estão tendo o que comer então se eles virem numa audiência pública aqui na Câmara vem com o maior prazer e para voltar eu vou estar até mas eu não entendi o que você quer eu quero chegar no meio por favor eu fiquei sabendo por um acaso lá no Cristo pelo vereador que é vindo o meu nome é Santa Tereza aqui está perto mas eu acho que essa joia essa pública tinha que ter os cartazes no outro avisando a população que corte a gente vai a rede pública eu estou aqui para criticar a administração nem da profetura municipal e nem da Câmara municipal eu estou aqui para somar não para dividir não sou inimiga eu agradeço você entendeu só para o seguinte você vai atrás de uma pessoa graduada na prefeitura tudo bem vou resolver o seu problema eu sou considerado da profetura municipal de administração eu sou inimiga da prefeitura não sou inimiga da prefeitura eu tenho que falar eu tenho que falar na cara entendeu só que a população tem que sair de cima do muro e lutar com a gente a cidade tem que se envolver tem que crescer porque nós precisamos saúde, educação e serviço né mas o povo paga a gente tirando crianças da rua tem várias crianças pedindo na rua e pessoas drogadas pedindo na rua porque não tem emprego porque Varginha pousa a ver lá eu agradeço muito a sua contribuição mas assim eu vou ter que eu entendi na próxima vez a gente vai procurar fazer isso eu agradeço a sua sugestão abrir essa sessão em consideração eu tenho com você você sabe disso senão eu daria essa oportunidade para você então finalizando a próxima vamos tentar fazer mas com uma divulgação maior do que foi feito nessa vou deixar então finalizando eu acho que é muito importante ouvir pessoas que vieram do Odilon outro moço que veio de Belo Horizonte está há dois anos aqui com a gente por quê? porque são essas pessoas que realmente utilizam o serviço e essas sim e essas as pessoas que vão poder falar pra gente efetivamente que precisa mudar o que é bom e o que é ruim o restante das questões são questões técnicas que o jurídico vai ajudar a resolver os engenheiros vão resolver o pessoal da Câmara vai dar a opinião deles e a gente vai conseguir chegar numa conclusão mas o interesse nosso nessa audiência pública era isso que as pessoas viessem e dessem as suas opiniões e dissessem pra gente o que é bom e o que precisavam mudar eu acho que de certa forma a gente conseguiu talvez não na amplitude que alguns gostariam mas foi feito o melhor que a gente pôde fazer eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidados para uma próxima oportunidade a Prefeitura está de portas abertas a licitação deve demorar ainda uns 60 dias porque se eu não me engano a publicação requer 45 dias porque é uma concorrência então a gente deve demorar ainda uns 60 dias nesse período a Prefeitura está de portas abertas para vocês para qualquer dúvida ou qualquer sugestão tá jóia? uma boa noite um bom final de semana a todos a gente deve demorar a gente deve demorar a gente deve demorar Obrigado. Obrigado. Obrigado.